Estamos aqui no Natal, esperando o enterro ali, não sei de que iria acontecer. Uma mortidão, a gente não aguenta mais fazer nada. A cara... A cara de desesperada do mar. Como que é triste, a senhora não sabe o que é. O que é ficar esperando a comida? Tá morto. Sem ter nada pra fazer. O frango tá morto, o boi tá morto, mas ninguém serve. Não tá cheirinho de nada a morte deles. Não, a gente tá aqui, pleno Natal, dia 24, a gente tá aqui, quase chorando, parado aqui no meio da rua. Batei foto. Tá os baratos. Tá bom.